Música Mas é que hoje é meu aniversário. Meu aniversário, Silvio. Ele poderia me dar um preceitinho aí, Silvio. Entendeu? Música O cara foi no puteiro e a propaganda era, você entra, paga R$9,90 para entrar e ganha um prato de macarrão. Boa. É. R$9,90 para entrar, um prato de macarrão. Aí o cara entrou no puteiro e falou, eu quero só o prato de macarrão, porque R$9,90 é mais barato que no restaurante. Eu quero o prato de macarrão. O cara trouxe o prato de macarrão, o cara estava comendo o macarrão e achou um pentelho. Dentro do prato de macarrão. Boa. Ah, eu falei, vou fechar esses peluncas. Como é que vocês oferecem um prato de macarrão e tem pentelho aqui dentro? Quem que você pensa que eu sou para ficar com pentelho na boca, rapaz? Vou botar a boca no trombone, vou fechar essa zona aqui. O gerente falou, calma, meu senhor. Coma seu prato de macarrão depois que eu vou liberar uma das meninas para o senhor, para o senhor relaxar um pouco esse nervosismo. Eu vou comer de graça? Falei, vai. Então, terminou de comer o prato de macarrão, a menina levou ele no quarto. Primeira coisa que ele fez, abriu as pernas da mulher e caiu de boca na chachota da mulher. O gerente abriu a porta, tá vendo aí, seu fela da puta? Você reclama de um pentelho dentro do prato de macarrão e agora tá aí com a boca cheia de pentelho. Ele falou, mas se eu achar um fio de macarrão aqui, eu fecho essa merda. Posta aí, senador. Posta aí. Peraí, é aí. Meu nome é Leonardo Arruda. Sou empresário e proprietário de uma loja de tinta e decoração há mais de 10 anos. O que você tá buscando aqui? Eu vim buscar... Irmão, tranquilo? O microfone aí existe? Alô, alô, alô. E aí, meu querido, tranquilo? Tranquilo. Não, você me conhece, graças a Deus. Consegue me ouvir? Meu chão ainda não carregou. Consigo, meu príncipe, perfeitamente. Nó, aí sim, mano. Você gosta de chamar de príncipe? Opa, adoro, mano. Como que fala o seu nome? Como que você acha que fala o meu nome? Alanzuca? Nossa, canta meio... Tipo de bazuca? É a date do século, né, velho? O cara acha que vai me enganar, né, velho? Alanzuca, Alanzuca. Quanto? Quem tá vindo hoje? Qualquer lugar, mano. Qualquer lugar. Nunca joguei esse jogo, velho. Qualquer lugar? É. Certeza? Certeza. Só o da cal aí que eu vou atrás, mano. Vamos lá, mano. Você joga há muito tempo esse jogo? Eu jogo desde a quarta temporada. Tá em qual, mano? Eu não sei, velho. Eu ganhei V-Buck de presente, botei aqui. Ganhei de Natal. Da hora. Aí sim. Daí eu comprei esse skin aqui, mano, da, sabe, sei lá, velho. É Frozen, né, o nome dela? Frozen? Não sei. É, da hora, é da hora. Da hora, né? Esse skin. Ah, mas o pato Donald foi até que bem, mano. Que pato Donald, mano? Ah, o seu pato Donald também pode ser minha. Você nunca mais faz isso. Você nunca mais faz isso na sua vida, tá? Você nunca mais faz isso. Eu não tava pronto. Ele sabe, né, gente? A gente sabe que ele sabe, né? O cara do nada me mandou um pato Donald, velho. Não é normal, né? O cara sabe, né? O cara sabe muito, né, velho? Eu sei que você sabe, tá? Eu sei que você sabe, tá bom? Quer o quê? É, não. Não tenta me enganar. Não tenta me enganar. Quer o quê? Nossa, dá pra ir pra Globo já, meu querido. Mano, ele sabe muito, mano. Ele sabe demais. Ele sabe muito. Esse menino é a porra do novo ator da Malhação, velho. Eu tenho certeza. Esse pessoal que ganha dinheiro jogando videogame, velho. Fala sério, velho. Nunca pegou a porra do metrô na vida, mano. Tomando um cu. Que puto. Ele sabe demais. Ele sabe muito. O cara sabe muito. Isso aqui realmente aconteceu? Matheus, meu filho, tu tá mago demais, cara. Tu não pesa uma grama, Matheus. Uma grama, cara. Depois de passar quase mil horas agachado embaixo do sofá pra conseguir pegar essa bolinha completa, brinquedo da minha gata, eu finalmente consegui. Vou colocar aqui pra ela se divertir. Sofri, mas valeu a pena. Olha aí como ela tá feliz. Olha que coisinha bonitinha. Olha aí que... Pira da porra! Percival, vai dormir, Percival. Tá com sono já. Vai dormir, vai. Percival, meu nome. Vai estudar e vai dormir. Já brincou demais hoje. Vai tirar um cochilinho. Tá cansado. Tá cansado. Pode substituir aí, mano. Saiu 37, entra o... Eu queria saber, boy. Quem foi que inventou... Quem foi o Felipe que inventou de botar letra na matemática? Que eu chego agora na escola... Meu irmão, eu concordo com você, velho. Mais B, dá X, não sei como. Eu saí da escola e até hoje eu não usei essa letra, bicho. Se você perdeu o valor dele, que eu tenho que encontrar ele, não, não. Só um selinho? É, vai ser só isso. Amanhã a gente vai marcar. Amanhã a gente vai... Puxa pra beijar, Nathan. Eu sou bem três vezes na escola. Receba a inteligência. O senhor fala que ama ela? Claro. Fala agora, se tem que lá com ela. Eu te amo. Eu também. Se dizendo que ama aqui, ó. Que ama? Eu amo ele. A gente só ama Deus. Gosta dele. Gosta dele. Não, é pessoal. Não. Eu queria saber, boy. Meio quilo de bofe é porque queria saber onde estava você. Bom, pois agora, quando quiser saber onde a senhora está, eu vou perguntar ao açougueiro quanto é que custa os pés de galinha. O que se deve fazer quando uma pessoa sente uma dor no coração? Apagar a luz. Apagar a luz? Sim. Por quê? Porque o que os olhos não veem o coração não sente. A chave. Quando pequeno, eu era igualzinho a você. Não desanime, é. Me dê, por favor, um exemplo de mamífero desdentado. Minha bisavó, professor Girafales, me permite fazer uma observação? Sim. Você quer fazer o favor de me dizer quem pegou os 20 mangos que estavam dentro dessa gaveta? Calmeu ursinho de pelúcia pelo seu ursinho de pelúcia? Não, porque o seu já está sujo e feio. Grande coisa, vai dizer que o seu está muito bonito. As brancas... Hum, acho que vou pedir mais um desse aqui, muito gostoso. Quer aproveitar e pedir alguma coisa pra você? É que eu esqueci meu dinheiro no hotel, não trouxe nada pra cá. Ah, sério? Que pena, então vou pedir só pra mim, então vou avisar uma parte. é que eu tô com fome. Muita. Muita fome? O que você vai comer? Esse sanduíche é meu favorito. Esse aqui? Vou pedir dois, então. Que bom, tava morrendo. Aí vou comer os dois, então. Pode ser? Não, não, você tá sem dinheiro? O que não me falta é dinheiro, na verdade, eu acho que você tá contradizendo, né? Porque eu tenho muito dinheiro. Muito. Então pega três, aí eu como um. Muito dinheiro, acho que podia comprar dez. Dez? Você queria um só. Só. Eu compro dez, não te dou nenhum, não precisa, é meu dinheiro. Você não tá entendendo, meu dinheiro tá todo no hotel, o hotel é uma hora daqui, isso. Ah, melhor, você pega então, eu te espero. Mas eu não trouxe dinheiro pra Uber, eu não trouxe dinheiro pra nada. Você não trouxe dinheiro de Uber? Ainda bem que tem rua, vai a pé, eu te espero aqui. Pode ser? Até o, ó, o sol. Cara, você não tá entendendo, eu vou pegar esses dez reais, eu vou te devolver, no hotel eu compro pra você, eu te dou os vinte reais, não. Vinte reais, você é milagre? Ah, mais isso. Eu pego os vinte reais e jogo fora, porque eu tenho muito mais. Eu posso comprar, quantos lanches? Você queria um só? Um só, compro vinte. E não te dou nenhum. Nenhum. E jogo fora o lanche. Fizeram um ritual satânico dentro de uma escola estadual. Ah, que isso. Partiu de uma brincadeira, de uma simples brincadeira, de uma caneta era girar, era uma caneta de dizer, é tu que tá aí, fulano. E foi na hora que uma caiu, uma saia andando igual um cachorro, assim, ó. Igual um cachorro. E como que uma professora de lá ia cair, se possa ser? A brincadeira terminou em tumulto. Ambulância e até a polícia foram chamadas. Que isso, cara? A brincadeira foi nesta escola, na zona norte de Manaus. Cerca de vinte alunos participaram do... Zona norte de Manaus. 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 Aí esse garoto que tava zoando, ele assoprava na caneta pra caneta rodar. Aí as meninas falavam pra ele se afastar. Ele sempre ficava assoprando a caneta pra caneta rodar. E quando eles pararam de ficar zoando, quando eles deram as mãos, a caneta realmente rodou sozinha, girou sozinha. A folha do caderno grudou na mão dele, não quis sair. Ah, para cara. Para cara. Tsunamis mais